Primeiramente, eu queria agradecer ao convite, a oportunidade de estar junto com vocês e especialmente a você, Facundo, que está encabeçando esse evento, que está muito bacana. Deixa eu passar para a minha apresentação. Vocês estão vendo a minha apresentação? Sim, perfeito. Então, vamos lá. Quando a gente fala da cirurgia endoscópica, bom, eu vou falar em português, meu espanhol é quase zero, mas quando a gente fala da cirurgia endoscópica, a gente divide ela basicamente em dois tipos, a cirurgia por via interlaminar e a cirurgia por via transforaminal. E assim como o Davi, acho que a gente teve uma escola muito da cirurgia transforaminal na nossa formação, mas ao longo do tempo a gente passou a fazer bastante a cirurgia interlaminar. E por que isso? Justamente porque a via transforaminal, ela tem alguns limites. Quando a gente fala da cirurgia endoscópica, isso talvez seja uma coisa muito importante, a gente tem que tentar passar para as pessoas, para quem está começando, a gente tem que tentar passar a praticidade dessa cirurgia. Uma cirurgia que todo mundo possa executar e não aquele cara que é super habilidoso. Então, eu já vi cirurgias transforaminais incríveis, tecnicamente muito difíceis de serem feitas, só que não é muito o meu objetivo fazer uma cirurgia mirabolante, uma cirurgia muito complexa, uma cirurgia onde só o Pelé da cirurgia endoscópica consegue fazer. Acho que o grande segredo da cirurgia endoscópica é que todo mundo possa reproduzir essa cirurgia. Então, quando eu vou falar da cirurgia transforaminal, eu vou colocar alguns limites, que são os limites que eu considero, para mim, para tornar essa cirurgia executável na mão de todo mundo. Então, vamos falar um pouco da anatomia do forame. Uma vez que a gente vai ter que abordar a coluna através da região foraminal, a gente tem que ter noção desse forame, que é formado pelos pedículos, a parte ventral, o corpo da vértebra, o disco, a parte dorsal, o ligamento amarelo, a porção que cobre a face ventral da articulação, é coberta por ligamento amarelo. É importante a gente lembrar que o diâmetro crânio-caudal vai diminuindo de cranial para caudal, ou seja, os forames L1 e L2 são grandes, L5 e L1 já é um pouco menor. E é importante a gente lembrar que esse forame também vai mudando com a idade. E o que a gente tem dentro do forame? O forame, obviamente, é uma raiz, só que a gente também tem vasos sanguíneos que podem dificultar um pouco a nossa cirurgia. A gente tem esse ligamento amarelo cobrindo a borda ventral da articulação. A gente tem um pouco de tecido adiposo. A gente tem também o disco e o ânulo posterior ali do disco. E aqui talvez seja a imagem mais importante, que é o que vai definir se esse é um bom forame para uma abordagem, ou se ele é um forame inadequado, ou se a gente vai precisar ampliar esse forame. Muitas vezes ele não é um forame inadequado e a gente com um drill consegue ampliar esse forame. Mas é a faceta ascendente da vértebra de baixo. Então essa distância vai dizer para mim se esse é um bom forame, se é um forame amplo. E ao longo da aula eu vou mostrar alguns casos onde a gente pode ter algum tipo de surpresa. Essa faceta aqui, ela vai jogar o meu endoscópio mais para dentro do disco, se eu não remover essa faceta, ou mesmo vai jogar o meu endoscópio mais para cranial e eu posso eventualmente machucar a raiz emergente. Então dois exemplos aqui. Olha só o caso aqui da direita, como esse paciente tem um forame amplo. Como a faceta ascendente, ela está bem longe aqui dessa porção mais inferior do forame, o que mostra um forame super adequado. E aqui a faceta ascendente, ela está junto aqui do disco. Tem até uma certa retrolistese que contribui para a diminuição desse espaço. Então para acessar o canal por um forame como esse, não é que ele é impossível, mas eu vou precisar remover pelo menos a ponta dessa articulação aqui para ter um acesso adequado. Caso contrário, meu endoscópio vai parar aqui no centro do disco e eu não vou conseguir fazer uma descompressão direta. Vou tirar pedaços de disco, mas a minha hérnia que está aqui no forame, na região do canal, eu não vou conseguir remover. Outra coisa importante é a diferença entre um jovem e um idoso. Obviamente, ao longo da vida, a gente vai acumulando alterações degenerativas, como a própria redução da altura do disco, hipertrofia das articulações e consequente diminuição do espaço foraminal. A gente tem que lembrar também as diferenças entre a coluna alta, lombar alta, e a coluna lombar mais baixa. A gente tem uma proximidade da pars, da lâmina, tanto de um lado quanto do outro, o que expõe uma grande parcela do disco. Então uma entrada no canal por um forame mais alto, ele é mais fácil do que no forame de uma região mais baixa, onde a gente tem uma distância maior. Então uma hérnia central aqui, eu preciso estar com um endoscópio lá dentro, uma hérnia central aqui, ela é mais fácil de eu atingir esse ponto. Outra coisa importante é a gente ter uma concentração maior de raízes nessa região mais alta, o que às vezes pode ser uma coisa, pode atrapalhar um pouco uma cirurgia por uma via interlaminar. Você vai ter que drilar mais a lâmina, a hora que você coloca o seu endoscópio aqui, você pode machucar um pouco o conjunto de raízes que está passando, e na região mais baixa, a interlaminar acaba sendo um pouco mais fácil. Aqui na avaliação de ressonância magnética, olha como aqui na imagem embaixo, a gente tem aqui um pouco da pars, e aqui a gente tem um espaço justamente porque a pars é mais medial, então a gente tem um acesso mais fácil à porção mais alta da coluna. Outro ponto super importante é o nível entre L5 e S1 e a relação que ele tem com a crista ilíaca. Para a gente pensar numa hérnia de disco central, no nível L5 e S1, num paciente como esse que tem um ilíaco mais alto, a gente vai precisar de um ângulo de ataque muito inclinado, e muitas vezes para uma hérnia central no canal, a gente não vai conseguir ficar próximo do canal, a gente vai ficar mais distante, a gente vai ficar mais dentro do disco. O posicionamento do endoscópio acaba no centro do disco aqui, e essa porção onde de fato existe a compressão, às vezes a gente não consegue abordar, e aí a gente tem uma descompressão incompleta, inadequada e o paciente permanecendo com sintomas. Novamente, existem colegas que fazem abordagens através do ilíaco, tanto o Davi quanto eu que ficamos na Coreia, a gente viu isso acontecer, nosso chefe fazer. Só que existe um refinamento técnico tão grande, que é uma técnica que ela é possível na mão de muito pouca gente, e aí eu acho que perde o sentido. A gente está tentando popularizar essa técnica, porque a gente acredita nela, então não adianta eu ser o Pelé dessa técnica, se só eu, só dois ou três conseguem fazer isso. Eu vi pouca gente fazendo justamente porque não é uma coisa fácil, então a gente tem que tornar a cirurgia reprodutível. Então vamos lá, vamos partir para alguns casos aqui. Então uma abordagem transforaminal, uma hernia L5-S1, ela tem suas dificuldades, mas aqui a gente vê um caso onde não tem nenhum tipo de migração. Nesse caso, uma hernia L4-L5, olha como está migrada inferiormente, a gente tem uma classificação de migração que eu vou passar mais para frente, mas ela é uma hernia que se esconde atrás do pedículo. Por uma via transforaminal, eu consigo tirar? Consigo, mas eu vou ter que remover, além da faceta ascendente, uma porção muito significativa do próprio pedículo, tornando essa cirurgia tecnicamente muito difícil. Na classificação aqui de Choi, a gente define entre baixo e alto grau, lembrando que as migrações inferiores são as mais difíceis da gente tirar, porque além da faceta ascendente, a gente tem o próprio pedículo escondendo essa hernia. Outro ponto importante diz respeito às calcificações. Uma hernia calcificada, por uma via interlaminária, eu consigo remover essa calcificação. Por uma via transforaminal, por vezes eu vou trabalhar embaixo dessa calcificação, tendo a impressão de que eu descomprimi, e, na verdade, esse paciente ainda tem essa calcificação, essa arquitetura, e pode manter os sintomas. Então, transforaminal ou interlaminar? Vamos passar alguns casos. Então, a gente tem aqui uma hernia extremolateral entre L5 e S1. Bom, uma hernia extremolateral, independente do lugar onde ela aconteça, não adianta a gente pensar numa abordagem interlaminar. Então, para aqueles que defendem unicamente uma técnica, a gente tem colegas que só fazem transforaminal, colegas que só fazem interlaminar. Esse é o tipo de situação onde não dá para a gente pensar numa abordagem interlaminar. Obviamente, a gente tem que pensar num acesso por fora da coluna. Então, mostra aqui uma punção e o posicionamento da agulha. Vou passar rapidinho o vídeo aqui. Imagem inicial, um pouco de gordura, é mais difícil a gente reconhecer a anatomia. Nesse caso, ainda usei um pouco de azul de metileno para me ajudar a diferenciar um pouco os tecidos. Logo, eu consegui identificar o fragmento, mesmo antes de identificar a raiz, caí na cara dele. Era uma hernia grande, muito sintomática. Passar aqui um pouquinho mais. Bom, e aí o final da remoção, eu consigo identificar já, eu tenho aqui a raiz passando numa posição bem extra, bem extra foraminal, ela já livre com o espaço do disco aqui embaixo. Então, descompressão adequada por uma via totalmente fora do canal, como era a própria hernia em si. E aqui a gente tem uma outra situação, um paciente que tem sim um canal não tão largo, mas uma hernia alta, 5, 4, 3, 2, uma hernia L1, L2, ao nível do disco, com pouca migração, uma discreta migração cranial, mas num nível onde eu considero uma abordagem transforaminal, uma abordagem suficientemente boa. Olha a sua distância aqui entre a paz de um lado e do outro, como é curta, olha o posicionamento da minha agulha na linha média do pedículo aqui, como eu já estou próximo da patologia. O posicionamento da cânula está bem posterior, junto ao canal, junto à passagem das raízes. aqui uma dissecção inicial, eu consigo ver, isso daqui é cranial, um pouco de material discal aqui, vasos epidurais, eu fui removendo aqui a hérnia, bem nessa região central, a gente vai tirando com um pouco uma pinça e tudo mais. Consigo colocar o meu probe dentro do canal, né? Aqui a gente vê um pouquinho do platô, já uma flutuação das estruturas epidurais, e depois a descompressão completa. E aí, resultado pós-operatório, a gente vê que conseguiu descomprimir, tirar essa hérnia, o paciente teve uma melhora imediata desses sintomas. Próximo caso, já é uma hérnia foraminal, já começamos a entrar um pouco dentro do canal, em regiões mais baixas, uma hérnia foraminal no nível L5-S1. Aí, com certeza, tenho colegas que iriam optar por uma abordagem interlaminar, entretanto, a gente tem uma patologia, a dor do paciente, a dor da raiz que está emergindo pelo forame. Então, eu considero mais fácil abordar esse paciente através desse forame. Então, o posicionamento inicial da minha cânula, bem na região foraminal. Na imagem inicial, o que a gente consegue ver? O ligamento amarelo cobrindo a articulação, aqui é caudal, cranial. Isso aqui é um restinho de amarelo, um pouquinho de disco a gente já vai ver aqui. Olha a raiz apertadinha aqui no canto por esse fragmento de disco que está bem aqui. vamos removendo um pouco a gordura, mas aqui a gente já vai direto no fragmento. Conseguimos tirar uma primeira parte. Olha, uma segunda parte do fragmento aqui, a raiz passando aqui. Então, ao final do procedimento, a gente vê um pouco de sangramento das estruturas epidurais, liberdade aqui dessa região, ou seja, não tem mais nada comprimindo. coloquei o meu probe e fiz uma imagem de radioscopia e casa com a posição de onde estava a hérnia. Eu rodo a minha bisel e posso ver aqui a raiz emergindo aqui do forame. Muito bem. Próximo caso é uma hérnia bem central, onde a gente tem o saco dural, ele faz um C, ele fica todo contornado aqui essa grande hernia extrusa que a gente tem nesse paciente. E é um paciente um pouco mais velho, mas ele tinha um forame bem amplo e para uma abordagem interlaminar também é possível, mas eu vou precisar remover uma porção significativa medial aqui da articulação. Vou ter que luxar essas estruturas nervosas para cá. Então, o paciente que eu acabei optando por uma abordagem também transforaminal. Então, a gente está vendo diferentes situações onde a abordagem transforaminal está sendo utilizada. Imagem inicial, remoção aqui da hérnia, a gente já consegue ver a raiz, que é uma visão mais para cranial, a gente já consegue ver a raiz passando aqui, a parte ventral do saco dural. A gente consegue ver toda a parte ventral do saco dural livre. e uma imagem pós-operatória, remoção da hérnia. Isso é do intraoperatório, mostrando o nosso probe aqui. Enfim, o paciente bem. Vamos em frente. E aí começam já casos onde, eu vou falar, onde não é uma boa a transforaminal e por quê. Então, nesse paciente, a gente tem uma radiculopatia de L5, a gente tem um componente discal num disco bem baixo e, na verdade, a grande patologia aqui é um estreitamento do recesso. E a gente consegue ver ali um forame um pouco apertado para a gente conseguir um bom acesso a essa região do canal. Ainda assim, eu optei de forma equivocada a uma abordagem transforaminal. E aí vamos ver. Então, comecei minha cirurgia ampliando esse forame, uma vez que eu tinha optado por uma via transforaminal, eu fui ampliando esse forame para tentar alcançar o canal e tirar aqueles fragmentos de disco. Então, primeiro, olha a dificuldade de tirar o amarelo com a tesoura. É muito difícil, não tem um ângulo de ataque adequado. Então, seguimos no drill tentando ampliar um pouco esse forame. Mesmo a tesoura, a pinça, aliás, é difícil tirar. E quando eu consegui um pouco mais de espaço, eu percebi que a minha broca havia feito uma lesão. Deixa eu voltar um pouquinho. A minha broca, de tanto escorregar e entrar, escorregar e entrar, eu havia feito uma lesão do saco lural com uma exposição de uma pequena raiz. E mesmo assim, eu precisava terminar a minha cirurgia, terminar a minha descompressão. E fui em frente e essa raiz foi me perturbando, olha como ela começa a descer, essa raiz, e eu não consigo acesso à região onde eu queria efetivamente estar. Tento empurrar ela para dentro com a pinça, tentar remover os fragmentos ali de disco e descomprimir o recesso e aí eu acabo abandonando a cirurgia. Então, descompressão de recesso é uma cirurgia onde eu considero tecnicamente muito difícil de ser executada por uma via transforaminal. Por vezes, a gente tem uma hérnia associada a um recesso estreito. É uma boa indicação de uma interlaminar. Aqui dá para ver que eu fiz uma ótima entrada no forame, eu consegui ampliar esse forame, só que eu não consegui fazer uma descompressão adequada do recesso. Então, para mim, está aí uma ótima indicação para uma interlaminar. Hérnias migradas. Então, essa hérnia é uma hérnia muito... que ela parece simples no começo por uma abordagem transforaminal, mas ela não é tão simples. Eu tive muitos casos onde... não sei se muitos, mas alguns casos onde eu tive uma descompressão incompleta justamente por essa migração caudal. Então, como eu disse para vocês, chegar nessa região onde ela se encontra, eu preciso drilar bem a minha faceta ascendente da vértebra de baixo e, por vezes, drilar um pouco do pedículo. Nessa imagem aqui, a gente está vendo o lugar onde ela se encontra, o lugar onde ela está comprimindo efetivamente a raiz. Então, aqui, uma boa abordagem seria uma abordagem para uma descompressão aqui do recesso. E aí, dessa vez, de forma acertada, eu parti para uma via interlaminar onde eu pude, com o drill, ampliar essa região e chegar com o meu probe até a parte inicial aqui do pedículo e ter certeza que eu fiz uma boa descompressão. Então, eu tentei passar para vocês a forma como eu encaro as duas técnicas, interlaminar e transforminal. Lembrando que a gente tem uma caixa de ferramenta, né? Então, cada ferramenta tem um uso específico. Não adianta a gente achar que tudo é transforminal ou tudo é interlaminar. Cada situação a gente vai ter que usar diferentes ferramentas. Atualmente, eu faço muito mais interlaminar do que eu fazia no início do meu treinamento. talvez até pelo meu treinamento ter sido na Coreia e lá o foco é a transforminal, mas por vezes a gente via situações onde elas eram executadas graças a uma técnica muito apurada e eu acho que a cirurgia, seja endoscópica ou qualquer cirurgia, é algo que ela tem que ser reprodutível, né? Não adianta só o Pelé conseguir fazer, todo mundo tem que conseguir fazer. Então, eu tentei trazer para vocês o que a gente considera da execução mais fácil, mais reprodutível. Acho que é isso, pessoal. Meijer, sensacional a apresentação. A verdade é que muitas gracias. Realmente, você conseguiu transmitir o conceito de que os abordagens transforaminales e os abordagens interlaminares são abordagens complementares, que não devemos ser dogmáticos e não tratar de expandir as possibilidades de cada um, mas ao mesmo tempo complementar o melhor possível. A verdade, é incrível a forma de como o has logrado transmitir. Eu tenho uma pergunta que vou fazer com respeito aos abordagens transforaminales. Depois de ter ganado experiência em abordagens interlaminares, notas que a técnica que aplicás em abordagens transforaminales mudou? Há usado algumas das maniobras interlaminares em os abordagens transforaminales? É, então, realmente a técnica foi mudando, né? Então, hoje, particularmente, eu deixo a transforaminal para patologias foraminais e extraforaminares e, em alguns casos, na hernia lombar mais alta. Então, esse é o meu modo de pensar. Existem situações onde a gente tem a possibilidade de fazer as duas técnicas e eu, atualmente, prefiro fazer uma interlaminar. E o meu raciocínio é o seguinte, numa técnica interlaminar, o meu acesso ao disco e ao centro do disco, ele é um acesso mais direto. Na técnica transforaminal, eu vou meio que rasante, eu consigo tirar aquele fragmento extruso, mas eu não sou capaz de explorar o centro do disco. Então, eu acho que, na técnica transforaminal, por vezes, eu tinha uma incidência maior de recidiva, por não conseguir fazer uma exploração do centro do disco. Por vezes, o defeito era um defeito grande, eu tirava aquele fragmento que estava ali dentro do canal, mas eu tinha uma dificuldade de entrar no centro do disco e fazer uma exploração para ver se tinha alguma coisa solta. Então, eu acabei reservando a técnica transforaminal para essas situações, onde ela tem que ser transforaminal mesmo e cada vez mais eu migro para a técnica interlaminar. Isso faz parte até da curva de aprendizado. A partir do momento que você começa a ter mais segurança no uso do drill, você vai expandindo as suas indicações e você vai ficando cada vez mais confiante, você faz a cirurgia endoscópica a mesma cirurgia que se faz com o microscópio, a mesma cirurgia que se faz aberta, só que com muito menos invasão e com as vantagens que a gente já vem discutindo faz tempo. Mas ela é, ela segue os mesmos princípios de uma outra técnica, então eu acabo utilizando mais a interlaminar. Então, eu me engalquei e eu me tornei o meu corpo e eu me entregue a coro e eu tomo o meu corpo e eu me dou que eu te dou e eu me encerro e eu te dou Obrigado.